Ô tia! Você pode deixar o que vai pegar? Joãozinho vai para o nosso lado. Você vai fazer a sua parte? Tchururum. 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 Ei, rapaz, como é seu nome? Meu nome é Pedro Era Pedro, agora é Erico Pedro Ei, papai Teu pai não quer conta com tu, Chibunga Ei, rapaz, como é seu nome? 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 Meu nome é Pedro Vai, rapaz, como é seu nome? Vai, rapaz, como é seu nome? Vai, rapaz, como é seu nome? Meu nome é Pedro Ei, rapaz, como é seu nome? Meu nome é Pedro Era Pedro, agora é Erico Pedro Tchau, tchau